Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos fazer o nosso combo da fofoca hoje com 6 canais, mas antes, roda a vinheta! Então pessoal, vamos começar falando de Maicon. Todo mundo viu o vídeo que ele dividiu em dois, a compra da geladeira dos sonhos. Todo mundo sabe que o Maicon sempre foi de comprar muitas e muitas coisas. Algumas eram por parcerias e outras, segundo ele, divididas em um cartão. Como diz uma amiga minha aí da resenha, gente, deve ser um cartão com limite infinito, né? Porque o homem falava, gente, que tudo, 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 tudo era comprado no cartão. E passou carão, gente, pois é, passou. Pra comprar a geladeira dos sonhos, que com certeza deve ser, gente, de 7 a 8 mil reais, porque aquelas geladeiras de três portas, né? Aquele sonho, o tal sonho americano, né? Como o próprio Rodrigo falou. Tiveram que passar, gente, três cartões de crédito pra conseguir levar o sonho pra casa. Pois é, passaram esse carão. Não era ele, gente, que falava que o cartão, né? Tudo era comprado no cartão? E dessa vez, precisou, foi logo de três. Porque o limite da geladeira, gente, era extremamente alto. E parece que o Michael não estava com essa bola toda, né? Precisou até aí, né, do cartão do namorado. Gente, será que vai rolar de novo uma separação? Será que, né, o Rodrigo vai querer cortar a geladeira no meio e levar? Porque da outra vez, né, gente, era frigobar pra lá, frigobar pra cá. Não sabia onde que ia ficar, né? Dessa vez, será que, se caso houver uma separação, gente, o Rodrigo vai querer o dinheiro de volta? Nossa, é cada coisa, gente, que eu fico realmente chocada. Vamos falar de Mari Cavilha, gente. É, esses dias aí, tava reclamando que foi notificada pelo Instagram. É, a plataforma queria derrubar a conta dela. E ela não sabia o porquê, qual o motivo. Bom, o motivo tá bem claro, né? 80% dos ríferos de Mari Cavilha é o quê? Sobre a Blaze, né? Todo mundo sabe que é a modinha do momento, mas é bom ficarem de olho. Porque quando não é o canal, é o Instagram que pode ser derrubado a qualquer momento. Vamos falar de Sarah Kelly, gente, que deixou lá uma enquetezinha no Instagram se as pessoas queriam que ela fizesse uma outra coisa lá ou se ela fosse lá no sítio, o tal sítio da casinha da árvore. Gente, eu tô chocada. Ela mostrou um pouco lá, gente, da casinha e está abandonada. Todo mundo sabe que eles gastaram bastante dinheiro naquela construção, né, gente? Ô coisa, mas sem futuro. Gastaram o que tinha e o que não tinha. Passaram o perrengue e tudo, né, pra fazer uma casinha que praticamente não tá servindo de nada a não ser, né, pra a fauna e a flora fazerem morada naquele lugar. Inclusive, aquela árvore que passa, gente, por dentro da casinha tá até criando broto de tão largada que tá aquela construção. Muita folha no chão. Pois é, gente, roupa jogada. Tá uma verdadeira bagunça, gente, aquilo lá. E a Sarah Kelly ainda teve coragem de fazer um tour porque o pessoal estava pedindo, estava querendo ver. Eu acho, na verdade, eles queriam era rim daquele lugar porque, na verdade, gente, não tinha nada, mas nada demais pra ver. E parece que o dinheiro que gastaram lá foi realmente empurrá-lo abaixo porque a coisa ali tá muito feia. Vamos falar, gente, de Di, mãe de dois e a família que foram acampar na floresta. E vou te contar, é cada coisa que a gente vê que é de se arrepiar os cabelos, gente. Pois é. Prato no chão, panela no chão, tudo jogado. Gente, tinha uma buchada lá que não tava com a cara muito legal. Nada de preconceito com comida, tá, gente? Nada a ver. Mas tava com uma cara que não estava muito legal aquilo, gente. Tava, mas tava estranho. Eu não sei se foi o tipo de tempero que usaram e ficou com um aspecto meio estranho. Eu não sei muito bem. E o que me chamou a atenção é a cor do pano de prato. É sempre muito, muito encardido. Será que lá, gente, lá em jardim, lá em barbalha, Será que é muito caro, gente? Um alvejante, uma água sanitária, ou que boa, né, que eles falam, ou candida. Será que é muito caro, gente? Será? Porque a coisa ali tá feia. Os panos de prato tá parecendo mais é pano de chão. Vamos falar de Gabi Maguissan, gente, que assumiu que voltou com o Boy Magia Alex. Bom, voltou não, né, gente? Quando que Gabi Maguissan se separou daquele homem? É nunca, né? Foi igual a historinha do Maicon com o Rodrigo, que, na verdade, era puro teatro pra ter visualizações. No caso da Gabi, né, gente? No canal não funcionou muito bem, não. As visual andam do mesmo jeito. Nada foi muito, assim, vamos dizer, espetacular, né? De dizer que funcionou. A única coisa que ela tem é engajamento no Instagram. Porque no Tutube tá bem meia boca. E aí ela assumiu, gente. Assumiu, porque as pessoas estavam fazendo muitas perguntas. Queriam saber, né? Se realmente ela tinha voltado. Porque eles estavam mostrando direto encontrinhos e balada. Tudo proposital, né, meu povo? E agora ela falou que voltou. Mas que ele tava com trabalho e tal. E que eles não estão querendo muito, assim, se mostrar. Pra não ter muito o que falar, né? Ai, ai. Por último, vamos falar de Bianca Ignatius. A Princesinha da Fortuna. Que parece que depois de dias, gente. De dias. Ai, viajando, curtindo Maragogi, Recife e tudo. É. Parece que está de volta a rotina do lar, né? Parece que está voltando. Que bom, né? Porque a criança, a filha dela, não sabemos nem com quem ficou. Porque da outra vez que ela viajou para o Rio, ficou com a babá. É, pois é. Mas, ela foi perguntada, gente. Se ela devolveu o dinheiro. O dinheiro da rifa, da caminhonete. Aquela lá, daquele furdunço que aconteceu. E ela falou que todo mundo que procurou ela, ela devolveu, sim, o dinheiro. Mas, teve algumas pessoas que não viram que o dinheiro foi devolvido. E ficaram falando mal dela por aí. Será que realmente a história é desse jeito? Será que o dinheiro realmente foi devolvido? Hum, não sei, meu povo. E vocês, o que acham disso tudo? Deixe o like, compartilhe, tá, gente? Comenta aqui embaixo. Tchau!